Ministro de Obras Públicas, Samuel Marçal, reconhece construção estrada posto Laga Babaguia, município Baucau, Laotarde. Ministro de Obras Públicas, Samuel Marçal, Rateten, projeto construção estrada direção Laga Babaguia, Laotarde, da maneira que parte se tumba terreno, onde identifica o problema de ralo atraso, projeto. Tira informação do ministro Samuel Marçal, companhia, mas com menos equipamentos. Ministro de Obras Públicas, Samuel Marçal. Ministro de Obras Públicas, Samuel Marçal, Rateten, projeto construção estrada Laga Babaguia, Laotarde, também acompanha menos equipamentos pesado, onde acelera o processo de reabilitação. Estrada direção posto administrativo Laga Babaguia, Ramuto, quilômetro, Tolunulo, Resenvalo, com duração projeto Tinanrua. Orçamento nebe governo alocaba projetos nebhamutuk milhão uranulo resen. Saime Pires Helio Gaiu Ba RTTL.